Ela vai passando pelas ruas da cidade, por baixo, né? A gente sempre vê postos de inspeção pelas ruas. E ele é levado também para a função de tratamento, né? Para depois ser descartado. Então, ele é afastado, tratado e depois ele é descartado, tá? Aqui a gente tem os conceitos. Toda instalação predial de esgoto sanitário deve permitir coleta e afastamento dos esgotos domésticos. Encaminhados a uma rede pública ou na falta de testa para um sistema particular. Então, a gente precisa coletar e afastar, né? Então, se eu não tenho um sistema de tratamento na minha cidade, a gente vai utilizar os sistemas que a gente viu antes. Fossa, né? Mas eu não posso deixar esse esgoto sobre o solo, sobre o solo. Eu preciso dar um destino para ele. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vem aqui para a parte de projeto, né? Para a parte de dimensionamento. Então, a norma, ela não é essa... Não é 80... Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Só... 81,60. É 81,60 aqui. É a norma que estabelece as exigências e critérios para o projeto. Então, a gente vai encontrar nessa norma as diretrizes para a gente poder calcular e dimensionar esse sistema de tubulação de esgoto, né? Esse sistema predial de esgoto a gente vai encontrar nessa norma. 81,60. Projeto e execução. O que que diz essa norma? Ela diz que todos os aparelhos sanitários... Então, os aparelhos sanitários a gente já viu na parte de água fria. Eu vou pedir no controle. Eu coloquei para gravar aqui. Se alguém quiser falar, é melhor falar, tá? Porque não está dando para eu ver aqui quem está escrevendo. Todos os aparelhos sanitários, a gente já viu os aparelhos sanitários lá na parte de água fria, né? A gente viu as peças sanitárias. Então, a gente tem os vasos, pia, boxe de chuveiro, são os aparelhos, tá? Eles devem possuir desconectores. O que que são esses desconectores? Eles são os dispositivos que eles possuem um sistema que impede a entrada dos gases, tá? Então, eles possuem fecho hídrico. Então, a gente vai ter os sifões, a caixa sifonada, ou no caso... Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. Vou compartilhar aqui para vocês essa imagem. Então, aqui a gente tem os desconectores, né? Então, no caso do vaso sanitário, ele já possui dentro dele esse sistema, esse sifão. Aqui a gente tem a caixa sifonada, que também possui o fecho hídrico e o sifão, tá? Então, aqui o aparelho, no caso, ele é o desconector. O sifão, ele é o desconector. O fecho hídrico é essa camada de água que fica parada aqui na peça. Então, qual que é a função dela? Impedir que os gases que estão dentro da tubulação, eles retornem para dentro da residência, né? Dentro do ambiente. Então, eles permitem que os gases, eles sejam direcionados ao sistema de esgoto, mas não que eles retornem, tá? Então, a gente precisa que os nossos aparelhos, eles sejam ligados, tá? A esse tipo de dispositivo, os desconectores no caso. Os trechos horizontais, a gente, quando falar de esgoto, a gente vai ter tubulação horizontal e tubulação vertical, se for um prédio ou alguma coisa do tipo, né? A gente vai ter um tubo de queda fazendo a ligação ali até o esgotamento da rua. Então, nas tubulações horizontais, nos trechos horizontais, a gente precisa possibilitar a gravidade. A gente está falando de fluidos, né? Não é apenas água. Então, a gente tem que facilitar a saída desse material, tá? Então, a gente vai trabalhar com tubulação, com inclinação. Então, qual que é a recomendação da norma? Para tubulações com diâmetro igual ou inferior a 75 milímetros, a gente vai trabalhar com 2% de inclinação. Para tubulações superior a 100 milímetros, a gente trabalha com 1% de inclinação, tá? Então, se a gente olhar uma tubulação hidráulica por baixo, se a gente consegue olhar um banheiro, por exemplo, por baixo, Normalmente, eles são fechados por fogo, né? E a tubulação, ela não é embutida na laje, ela é abaixo da laje para você conseguir ter acesso. Você percebe que essa tubulação, ela possui inclinação. O tubo, ele não fica retinho, ele não fica paralelo à laje, ele fica um pouco inclinado. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, pessoal. Só um minuto. Tem uma pessoa por aqui que escuta a minha voz. E aí, ele acorda. Aí, o negócio confica. E aí, a gente vai ter o dimensionamento, né? A quantidade ou as vazões de esgoto. Da mesma forma que na água fria, a gente tem tabelado qual o peso das peças, qual a vazão por peça, Na parte de esgoto, a gente também tem tabelado pelas peças, tá? Então, cada peça, ela tem o seu fator de contribuição. Ela tem a sua contribuição dentro do sistema. Então, cada aparelho, ele vai ter a sua contribuição ali. Aqui, a gente já viu essa imagem lá no comecinho de como é o sistema, né? Então, como é que a gente faria, no caso, para dimensionar essa tubulação aqui? Para dimensionar essa tubulação aqui, a gente vai lá na NBR 81-0 e aí a gente vai determinar os diâmetros dos ramais, tá? Então, a gente vai determinar os ramais de descarga. Então, quem são os ramais de descarga, né? São aqui, ó, os que recebem direto da peça, tá? Então, a gente vai dimensionar esses ramais. Tem lá na NBR 81-0, aí tem a tabela Ridade Hunter de Contribuição. Como é que essa tabela, ela traz? Ela traz o aparelho que a gente está falando. A unidade de contribuição dele e o diâmetro que precisa ter essa tubulação, tá? Então, a gente olha aqui o ramal de descarga que a gente está falando. Por exemplo, o que a gente quer saber é o lavatório. Qual que é o diâmetro dessa tubulação aqui, ó, desse trecho? Entre o lavatório, né? E a caixa sifonada. Então, aqui, a gente precisa lembrar o quê? Quando eu chegar na ponta desse lavatório, a gente tem um sifão aqui. Não é assim que funciona. Se a gente olhar lá embaixo do lavatório, ele tem um sifão aqui embaixo, tá? Então, ele tem um desconector, né? Que possui um fecho hídrico, tá? Aqui na máquina, né? Algumas, dependendo do local, não tem nada aqui, tá bom? É ruim. Aqui costuma ter problema de voltar a gases, né? Quando, principalmente, prédio de construtora, para economizar alguma coisa, aí deixa direto essa tubulação aqui, não põe nenhum fecho, né? Não põe nada aqui ou ligado a uma caixa sifonada, não põe um fecho na peça, tem problema. Aqui a gente vai ter, então, no final dessas peças aqui, a gente vai ter um fecho hídrico, um desconector. E aqui a gente tem a caixa sifonada também, tá? Então, esse ramal de descarga, a gente olha a peça que a gente quer saber, aí a gente vai lá na tabela unidade funter de contribuição, a gente identifica aqui, ó, a peça que a gente quer saber, tá? Então, a gente quer saber um lavatório. Ele é um lavatório o quê? De residência ou de uso geral? Um lavatório de residência. Então, aquela tubulação ali, ela é uma tubulação de 40 milímetros de diâmetro, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, uma pia com duas pulvas. Pia de cozinha residencial, pia de cozinha industrial. A pia de cozinha residencial, diâmetro 50 milímetros. Então, a gente olha a peça, o vaso sanitário, né? Bacia sanitária, diâmetro 100 milímetros. E aí, a gente identifica o diâmetro daquela tubulação, tá? É bem simples. Ó, então, para essa instalação, a gente tem o seguinte, os diâmetros. Para o vaso sanitário, 100 milímetros. Labatório, 40. Chuveiro. Chuveiro ali, no caso, é esse ralo aqui, tá? Esse ralo aqui, a gente chama ele de chuveiro, né? Porque é ele que vai receber a água que cai do box do chuveiro. Banheira. Então, a gente tem todas as peças, tá? E aí, a gente dimensionou qual parte? A gente dimensionou essa primeira parte aqui, né? Da peça até o desconector dela aqui, né? Aí, a gente precisa pegar o ramal de descarga. Quem que vai receber isso aqui, ó? A gente precisa fazer essa parte. Então, como é que a gente faz? O ramal de esgoto, né? Desculpa. A gente fez o descarga, a gente precisa fazer o de esgoto. Então, a gente também vai voltar lá na NBR, né? Cadê? E aí, ó, a gente vai encontrar os diâmetros. Essa aqui é uma tabela da Tigre, que tem no manual da Tigre. Não sei se tem outra. E essa aqui é da NBR, tá? Eu costumo usar essa da Tigre. Que já vem descrito aqui. Quantidade de aparelhos. Então, ele tá falando o quê? Qual a quantidade de aparelhos que tá ligado nesse ramal de esgoto? Tá? Aí, você vai olhar aqui qual a quantidade de aparelhos que tá ligado nesse ramal. Máquina de lavar e tanque. Né? Então, ele tem aqui, ó. Banheiros. Aí, você vai identificar. Por exemplo, se você tem quantidade de aparelhos, né? Com aparelhos, com dois aparelhos e sem banheiro. Então, por exemplo, você tem lá lavatório do banheiro e chuveiro, tá? Então, você tem dois aparelhos e não tem banheiro. Com três aparelhos e sem banheiro. Então, você tem lavatório, sei lá, dois lavatórios e um chuveiro. Então, com três aparelhos e não tem banheiro. Com banheira e mais aparelhos. Não tem quantidade. É o nosso caso ali, né? Tem banheira e tem os aparelhos. Então, o diâmetro daquele ramal de esgoto é 75, tá? Cozinha. Do sifão até a caixa de gordura. Lembram lá, né? O Bruno falou na aula passada. Quando a gente faz a tubulação da cozinha, ela vai sempre ser ligada a uma caixa de gordura. Então, você tem o sifão da pia, né? Do sifão até a caixa. Qual que vai ser essa tubulação? Então, você vai analisar. É uma pia com uma cuba, uma pia com duas cubas. Aí, você encontra o diâmetro aqui, tá? Lavanderias. Com um tanque, com um tanque e duas cubas. Máquina de lavar roupas. Com um máquina de lavar roupas e tanques. Tá? 75. Ó. Nesse exemplo, possui um lavatório, um chuveiro e uma banheira. Então, se a gente olhar lá na tabela, 75, né? E aí, a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Quando a gente encontra o diâmetro da tubulação de esgoto ali, né? Do ramal de esgoto. Essa tubulação também é a tubulação de saída da caixa sifonada. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro. Ai, acho que eu não dou com essa foto. Não tô. Vou mostrar essa aqui. Essa. Aqui, ó, quando a gente encontrar essa tubulação, tá? Então, a gente encontrou os 40 milímetros, os 40 milímetros que saem daqui do ralo, do banheiro, até a caixa sifonada. Os 40 milímetros que saem do lavatório até a caixa sifonada. Então, essa tubulação tem 40, essa tem 40. E aí, a gente calculou agora a tubulação, acho que foi 75, não lembro mais, que é esse ramal aqui, né? O desgoto que vai levar. Então, essa caixa sifonada que a gente tem aqui, o diâmetro dela de saída também é 75, tá? Pra eu conseguir conectar essas tubulações. Deixa eu trocar aqui. Tá? A gente não tem problema de fazer redução, não tem que adequar uma tubulação à outra. Tá? Ó, aqui da cozinha, né? Não vai ser pra outra tubulação, vai ser pra uma caixa de gordura. Aí, a gente tem na lavanderia um tanque, duas cubas e uma máquina de lavar. Ó. Aí, na tabela, tá lá, com máquina de lavar e tanque. Então, o diâmetro também é 75. Então, a gente encontra aqui. Ah, eu que tenho essa imagem aqui. Vocês vão ficar tontos, tanto que fecha a imagem, abre imagem. Fecha a imagem, abre imagem. Aqui, né? Então, a gente encontrou esse ramal, né? Encontramos os ramais de escardo aqui. Encontrou o desgoto. Encontrou esse. Encontrou aqui, ó, o ramal de esgoto. Encontrou aqui o ramal de esgoto. Encontrou aqui o ramal de esgoto da cozinha pra caixa de gordura. Tá? Como o professor Bruno falou na aula passada, a gente precisa ter aqui uma ventilação, né? A função do fecho hídrico aqui, dentro dessa caixa sifonada, dentro dos desconectores, é manter aquela camada de água e impedir que os gases entrem. Pra manter essa tubulação livre de gases, o gases vai voltar aqui, né? E aí, eu encontrei o fecho hídrico. Ele não pode aumentar a pressão e romper o fecho hídrico. Ele precisa encontrar uma saída. Então, ele vai sair pra essa ventilação. E aí, a gente calcula essa ventilação. Nesse caso aqui, desse exemplo, ele só tem esse tubo, tá? Ele não tem coluna de ventilação. Que é um esquema... Deixa eu ver aqui. Ele é uma residência, ele é mais simples. Deixa eu ver se o meu tá aberto aqui. Ele não é como esse aqui, que é mais complexo, tá? Que você tem o seu tubo e você tem uma coluna aqui. No nosso caso, desse exemplo, a gente só vai ter um tubo. É só uma residência. Não precisa encontrar com a coluna do prédio. E aí, como é que a gente calcula essa ventilação? Deixa eu passar ele aqui de novo. Tá? Então, a gente precisa ter essa ventilação pra manter o funcionamento do fecho hídrico. Se não, aumenta a pressão ali dentro da tubulação. Rompe, né? E aí, essa água, essa camada de água, ela baixa. E aí, você tem o retorno dos gases. Tá? A gente já viu, né? A unidade de renda de contribuição. Então, aqui ele vai falar de novo. É o número que representa a contribuição de esgoto dos aparelhos em função da sua utilização. Então, como é que a gente vai fazer a ventilação? A gente vai lá na tabela e a gente vai encontrar o HC de cada peça. Então, o que a gente tem no nosso projeto? Lavatório, banheira, chuveiro, vaso sanitário. Então, a gente vai colocar, vai na tabela e vai encontrar a unidade de contribuição de cada uma. Encontrada a unidade de contribuição delas, a gente soma. Aí, a gente vai chegar num valor aqui. Esse valor, a gente vai procurar ele aqui na tabela também da NBR. Eu não sei se naquele outro material que vocês têm, tem essas tabelas também. Não? Vocês precisam pegar na NBR. Aí, na NBR, a gente tem assim, separado por grupos. Grupo de aparelhos sem bacias sanitárias, grupo de aparelhos com bacias sanitárias. O nosso é um grupo de aparelhos com bacias sanitárias. E aí, ele vai subdividir pela unidade de contribuição até 17, de 18 a 60. Na somatória do nosso, a gente encontrou aqui 11. 11 é uma unidade menor do que 17. Então, a gente está grupo de aparelhos com bacias sanitárias até 17. Então, o diâmetro desse ramal de ventilação é de 50 milímetros. Aqui fala que a distância entre o desconegador e a ligação do tubo do ventilador, ela é de, no máximo, 1,80. Lá na... Deixa eu ver aqui. Na NBR, também tem a tabela falando qual que é a distância que você precisa adotar máxima, dependendo da sua situação. para ele funcionar corretamente. Então, a gente tem... Vou voltar tudo, tá? Então, a gente tem este ramal de descalha. A gente tem que ser mencionado pelo meu. Ramal de esgoto aqui de cada um. E aí, agora, a gente precisa fazer... A legítima que a gente tem, a gente precisa ir dos subcoletores. Que é quem vai receber desse ramal de esgoto. 1. E aí, ele já é pré-determinado. Eles precisam ter, no mínimo, 100 milímetros de diâmetro, tá? E eles vão ter as caixas de inspeções ali, também. Essa tubulação do subcoletor também precisa ter, ser prevista, inclinação de 1%, tá? Então, a cada um metro de tubulação, um centímetro de desnível. Aqui não mostra, né? Vou mostrar aqui para vocês, de novo, como é que ficam os valores. Então, ramal de ventilação. Ramal de descarga aqui, né? Até o fecho hídrico. Até o fecho hídrico. Depois, a gente vai ter esse ramal de esgoto. E o subcoletor, tá? E aí, aqui também vai ser de 100 milímetros o diâmetro para encontrar. Beleza? Quer falar alguma coisa aí, Bruno? Eu falo um pouco rápido demais. Vou receber um controle para quem. Funcionou aí o controle? Maral de descarga. E aí, ó, Pessoal, deu para entender aí? Eu falo um pouco rápido, né? Vou por corrido aqui. Professora, eu queria tirar uma dúvida sobre essa inclinação. Pode falar. Porque, assim, na teoria é 2%. Na prática, como que eu vou colocar esses 2% na prática na hora de fazer essa inclinação? De colocar essa inclinação? Eu coloco em centímetros? Isso, em centímetros, igual aqui, ó. Cadê? Ó, tá vendo? 1%. Em 1 metro vai ser 1 centímetro. 2% aqui a gente vai ter 2 centímetros. Ah, então esse 2% é em centímetro, então? Isso, isso. Você vai pegar a distância que você tem lá da tubulação e aí você vai pegar 2% dela e vai ser em centímetros, tá? Aí vai ficar uma tubulação inclinadinha. Eu acho que não tem foto nenhuma aqui de tubulação de esgoto. Eu gosto de fazer essa aula. Na ITEC de vocês eu nem sei como é. Eu gosto de fazer olhando por baixo do banheiro, né? Porque normalmente a ITEC não tem forro. E aí dá pra ver direitinho como é que funciona a tubulação e como é que se encaixa. Entendi. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa ali aqui. Na verdade, eu acho que a minha tela aqui, eu não sei se todo mundo tá assim, mas a minha tá preta. Eu não tô conseguindo ver imagem nenhuma. Ah, tá, é porque eu tô fora daqui, ó. Nem sei mais qual que vocês estavam. É que eu concedi o controle aqui. Aí quando eu saio dessa imagem vocês não enxergam. Então se eu volto aqui pra ver quem tá falando, some, né? Ah, entendi. Dúvidas, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, o professor Bruno tinha comentado sobre o projeto de... Opa, cliquei errado. De esgoto, né? Ai, não foi. Não sei. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu achei esse aqui, ó, Bruno. É porque aqui a gente tem uns projetos muito... Que não tem, né? Parte de banheiro. Mas esse aqui tem, ó. Tá. Aí mostra, né? É diferente do projeto de... Aqui também tem... De água fria. Que a gente só vê a parte das linhas, né? E o sentido aqui da... Do fluxo da água, o diâmetro. Mas a gente não tem o desenho da peça, né? Então, diferente desse desenho de água fria, O desenho da tubulação de esgoto. Voltei? Estão me ouvindo, pessoal? Deu aqui que caiu. Sim. Deu aqui que caiu, que foi interrompido. Então, a gente tem todas as peças aqui com o diâmetro, né? E aí a gente tem os detalhes das caixas fonadas. Mostrando onde está a saída dela, tá? Um cuidado que a gente tem que ter aqui, ó. Quando vocês forem desenhar, é essa angulação das peças, tá? Porque a gente não está falando de água, né? A gente está falando de esgoto. Então, tem muita água, mas tem fluidos, tem outras coisas ali que não fazem curva. Então, a gente tem que ter uma curvatura mais suave. Essa aqui é da ventilação. Mas a gente precisa ter curvas mais suaves aqui, né? Até 45 é aceitável. Mas se a gente fizer, por exemplo, uma curva de 90 graus aqui, né? Se eu trouxesse essa tubulação aqui para baixo e fizer reto, a minha tendência vai ser impactar tudo isso aqui embaixo, né? Para travar tudo isso aqui embaixo. Então, não vai passar. Professora, não sei se é só para mim, mas não está aparecendo aqui, não. Aqui está como compartilhado. Aqui está aparecendo. Alguém está me cutucando aí, deve ser. Para mim também está normal. Deve ser problema no meu, então. Às vezes demora um pouco para mostrar. Mas aqui o meu está vermelhinho, mostrando o que está compartilhando. E aí, esse aqui é bem simplesinho, né? Então, tem essa tubulação aqui do vaso sanitário, a do lavatório e do banheiro. E aqui é uma tubulação do filtro, né? Ligando aqui. Deixa eu ver quem fala aqui. Mais dúvidas, pessoal? Eu não sei se vai ter alguma lista de exercício para vocês dessa parte de esgoto. O processo do esgoto, ele é simples, tá? É só você reconhecer quem é a peça, né? Quem é o ramal que você quer calcular. Por isso que é importante conhecer ali, né? Você reconheceu o ramal que você quer calcular, você entrou na tabela. Você entrou na tabela e você acha o diâmetro. Outra coisa, eles são muito parecidos, né? Então, você vai abrir projetos, projetos e projetos. E a gente vai ter a tubulação do vaso com 100 milímetros, a tubulação aqui do lavatório com 50. Esse ramal de esgoto com 50, esse com 50, 75. Então, é muito próximo, tá? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vai ficar preta aí a tela, tá? Não, professora. Agora eu vou olhar vocês. Deixa eu ver. Se ninguém quiser falar nada, quer falar alguma coisa, Bruno? Deixa eu compartilhar aqui esse pedaço aqui para vocês. Vou mostrar um negocinho para eles rapidinho. Que são de programas, né? Acho que é interessante mostrar. Tá. Tá. Você está concedido aí o controle? Tá. Peraí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, peraí. Estão vendo, pessoal, minha tela? Sim, está parecendo. Sim, professor. Então, coisa rápida, né? Então, assim, às vezes perguntam. E a questão dos programas, né? Geralmente, o pessoal faz na mão, né? Que naquele projetinho que a professora Flávia mostrou, tem uns bloquinhos, né? Das peças. Só que, assim, existem alguns programas que fazem os projetos, né? Então, assim, eu conheço três. O primeiro é um chamado ProHidráulica, que é da empresa chamada Múltiplos. Está vendo? É uma empresa que ela é específica para projetos de engenharia. Então, ela tem um software chamado ProHidráulica. Ele é um plugin do AutoCAD, né? Não sei se todo mundo sabe o que é plugin. O plugin é uma ferramenta extra que você instala num programa que já tem. É um complemento, né? Então, é uma barrinha de ferramenta que tem as opções para você fazer o projeto. E esse ProHidráulica, ele atende água quente, água fria, esgoto, a parte também de águas pluviais, gás natural e bomba, né? Bombeamento, bomba de recalque, tá? Tem esse... É pago, né? Ele é pago. Aí você vai ter outra empresa que é chamada de... Que eu coloquei aqui na tela, ó. Chamada de AutoQI. Está vendo aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver. Que também é um programa, né? Que a empresa se chama AutoQI, né? E essa AutoQI, ela tem o quê? Ela tem um programa chamado KeyBuilder, que é um programa grandão. É como se fosse assim, um programa base. Ele é um CAD base. E aí você vai comprando as licenças. Cada licença é um complemento, é um programinha à parte. Mas roda tudo nesse KeyBuilder, que é um programa base, um CAD genérico, né? E aí, o que você vai ter, ó? Você vai ter Key Elétrica, que é a parte de elétrica. O Hidrossanitário, que é a parte de água fria, água quente, águas pluviais. SPDA, né? Parte de gás, incêndio e cabeamento, né? E aí, se você clicar aqui, por exemplo, aqui, ó. No SPDA, né? Esse aqui é como se fosse sistema preventivo de descarga para raio, de choque, de SPDA. Sistema preventivo de descarga atmosférica. Então, cada complemento tem o projeto. Então, aqui, ó. O nosso é o hidrossanitário, né? E aí, ó. Vou deixar aqui, vou colocar aqui uns 30 segundos, só para vocês verem, ó. Como é que é a cara do programa. Deixa eu habilitar aqui a tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo, né? Bem, vou mostrar aqui mesmo. Ó, tá vendo? Aqui é a planta, ó. O isométrico. Do lado direito, você tem as peças, né? Você vai inserindo as peças, né? Ó, aqui tá desenhando. Tá vendo? Você clica, ele já desenha a tubulação, ó. Ó. Ele já coloca toda a legenda, tá vendo? Ele coloca lá, ó. As válvulas. O diâmetro. O diâmetro, tanto em milímetro, como em polegada. Ó lá. Ó, a simbologia do registro. Aqui, as curvas, tá vendo? Ele mostra tudo, né? Então, é um programa automatizado, né? Ó. Lista de material. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Então, ele já calcula tudo para você. Basicamente, o que você precisa ter é a planta, né? E definir os critérios de projeto, né? Que a gente viu em aula. Seria fazer a parte do ábaco, né? Achar perda de carga, achar velocidade. Mas aqui, ó. Ele dá a lista de material. E ele também tem a opção do 3D, para você ver como vai ficar pronto, né? Olha que interessante, ó. Tá vendo? Toda a rede aí, ó. Tá vendo? Ó. Então, é um programa bastante interessante, tá? E também tem um programa aqui da Autodesk também, que é o Revit. Não sei se vocês já ouviram falar. O Revit é um programa para você fazer projeto BIM, né? Que é um projeto integrado, inteligente. Então, tem o Revit Map, que ele é um Revit... Tem o Revit que é para arquitetura. E tem o Revit Map, que ele é para a parte de tubulação, né? Então, você vai fazer também todo o projeto de tubulação no Revit, né? Isso aqui é a cara do Revit, ó. Tá vendo? E aí, ó. Tem as tubulações aqui. Ó. Ele é bem parecido, né? Tanto o Revit, como esse AutoQI, o QI Builder, eles são programas BIM, que a gente chama, né? O que é o programa BIM? É um programa Build Information Modelation, modelagem da informação na construção. É um programa inteligente. Então, ele entende o que é uma parede, ele entende o que são as peças hidráulicas. Diferente do CAD, que é somente uma prancheta eletrônica, vamos dizer assim, né? O AutoCAD, ele é burro, ele não entende o que é cada elemento. Aqui não. Aqui você configura a espessura da parede, aí ele te dá orçamento, ele te dá quantitativo, né? Então, é um software inteligente, tá vendo? Ele já entende. Então, por exemplo, quando você liga uma tubulação aqui no ralo sifonado, ele já entende que é para conectar, tá vendo? Olha só. Você puxa a linha de uma saída aqui da caixa sifonada, te dá o ângulo, né? Ele já entende que é a tubulação. Você escolhe a tubulação aqui, tá vendo? E aí você vai projetando, né? Então, esses três que eu mostrei, o ProHidraulica, que é da Múltiplos, o KeyBuilder, que é da AutoKey e o RevitMap, são pagos, né? Só que tem o gratuito, tem um gratuitozinho, né? Que é o Tigre CAD, que ele é bem conhecido, né? O Tigre CAD, ele é feito pela Tigre, né? Famosa aí para fazer os tubos de PVC. E aí ele tem um complemento para o AutoCAD. Então, eu baixei aqui, vou tentar instalar para vocês, né? Então, eu baixei ele. Vamos ver se a gente consegue instalar ele aqui. Quando você instalou o plugin do AutoCAD, não pode ter o AutoCAD aberto, né? E aí, ele pede para instalar. Deixa eu fechar o CAD, né? Não pode estar aberto. Ó, vamos ver se eu consigo instalar aqui. Ó, tá vendo? Ele já identifica que minha máquina tem um AutoCAD 2020. E aí, você instala ele, tá? Ele também é bem simples. Eu nunca trabalhei com ele, mas falam que ele é bem simples de trabalhar, né? Assim, ele é bem prático. Ele é bem antigo, ele já tem aí no mercado uns 15 anos, mais ou menos, desde o AutoCAD, não mais, acho que uns quase uns 20 anos, desde o AutoCAD de 2000, 2002, ele já está bastante tempo no mercado, né? E aí, todo ano, a Tigre contrata um grupo de programador para ir atualizando ele, né? Então, porque ela, qual que é a ideia, né? Já tem aqui na Tigre, no Tigre CAD, já tem a lista, né? Já tem a biblioteca de peças da Tigre, né? Então, aqui, você só vai conseguir usar o que está no catálogo da Tigre, né? Se por acaso tem uma peça que a Tigre não tem, você não consegue projetar, né? Eles, é claro, eles vão amarrar para você usar as peças deles, né? Então, assim, basicamente são esses três, né? Esses quatro, o ProHidraulica, o KeyBuilder, o RevitMap e o Tigre CAD, né? São os principais aí do mercado, né? Os três são pagos e o Tigre CAD, ele é gratuito. E o Tigre CAD, ele também tem para o Revit. Se você tem o Revit Arquitetura, que é o básico, você também pode instalar o Tigre, né? Para o Revit, né? Olha lá, instalou. É, os... Como é que se fala? Deixa eu fechar aqui tudo. É, aqui tem que ver a parte que instala o... O programa, né? Onde ele fica. Deixa eu ver se é no AutoCAD mesmo. Vou tentar abrir o CAD aqui. E aí você vai ter o... O plugin, né? A empresa que faz o Tigre CAD é esse OFC, né? Essa empresa OFC já tem uns cinco anos que ela faz para o... Para o Tigre. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu só parar aqui rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ver se tem outra opção aqui do... Do atalho, para não perder tempo. Espera aí. Digate, pera aí. Digate. Eu acho que não tem. Acho que ele... Quando você abre o AutoCAD, ele vai aparecer a opção. Bem, vamos lá, então. Beleza, vamos lá. A gente... Mas assim, a maioria das pessoas usam ainda na mão, fazem na mão mesmo o projeto, né? Já tem os bloquinhos, né? Fazem na mão, manualmente mesmo no CAD, né? Algumas usam o Revit, mas geralmente são escritórios maiores. É. Aqui, Bruno, no escritório tem o Revit. Tem um programa específico de hidráulica, mas o pessoal faz na mão. Então, é. Só quando é, por exemplo, tem muita demanda, e aí vê que os projetistas não mandam a conta, aí fazem no programa, mas é difícil. É que assim... É o posto, né? Sei lá. A experiência que eu tenho, assim, quando você faz no programa, ele já calcula tudo para você. Só que o que acontece? Às vezes, ele já faz o desenho. Só que, às vezes, o desenho, ele fica com uma apresentação feia. E aí, o tempo que você perde arrumando, tipo assim, o texto fica muito grande, as peças ficam encavaladas. Então, o tempo que você perde arrumando, né? O produto que o programa gera, é mais rápido você fazer na mão, né? Quando é pequeno, né? Então, geralmente, faz na mão mesmo. Ó. Então, aqui, por exemplo, ó. Eu abri o CAD, beleza? Aqui. Abri uma janela aqui, né? Enquanto nada. Então, vamos abrir um arquivo novo aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ele fala. Existem cinco atualizações. Ele está falando. Instalei, ó. Sim, vamos instalar. Ó. Olha só. Olha aqui, ó. Instalei, né? Ó. Água fria. Biblioteca de água fria. Tigre Redux. Pax, que é PAD. Aquatermica, que é a pacoa quente. E esgoto. Então, eu vou instalar só. Na verdade, eu ia fazer o download das peças, né? Dos blocos. Mas aqui, no caso, tem que logar. Você tem que criar um login na empresa do Oficê. Eu não vou meter isso agora, tá? Vamos ver o que o programa fornece aqui. Então, geralmente, né? Aparece uma aba aqui em cima. E aí, geralmente, vamos ver aqui, ó. A de IN. Aqui, ó. Não é aqui. Aqui, ó. Map Hidráulico, ó. Apareceu, ó. Tá vendo aqui, ó? Map Hidráulico, ó. Então, aqui é a tabela do, 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 ó. Hidráulico e elétrico, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, aqui você escolhe, ó. Tigre. Então, tigre. Aqui você escolhe a disciplina, água fria. Aquatermica, água quente. Esgoto. Então, vamos pegar água fria mesmo, ó. Escolhe o diâmetro. Então, por exemplo, ó. Vai de 20 a 110, tá vendo? Então, 110. Vamos pegar aqui, ó. Inserir, ó. Então. Vamos ver se eu consigo fazer, ó. Ó, colocou uma, colocou uma, ó. Colocou uma curva aqui, ó. Aí ele pede pra logar. Tá logado, senão não vai dar certo. Mas aqui ele vai desenhando as peças, né? Assim, eu nunca mexi no programa, mas eu só instalei mesmo pra ver. Mas depois teria que ter calma pra ver como o programa funciona. Mas você pode ver que aqui tem todas as... Aqui, ó. Os cálculos aqui, ó. Aba de cálculo, ó. Cálculo de água. Ó, pra você inserir os dados, né? Tem que entrar... Não tem como... Mas aqui você vai entrar lá com quantidade de pessoas que moram na casa. Vai inserir a vazão, né? Tudo mais. Vai calcular a perda de carga. Então, pelo que me parece, primeiro você calcula aqui, tá vendo? Você faz aqui o... O cálculo, né? Você... A gente chama de calibração. Você calibra o software com as informações, com os dados de entrada. Vazão, os pesos. Aí aqui depois você desenha aqui, ó. Inserir, né? E aí depois você tem essa parte aqui. Eu acho aqui de... Ó, quantitativo, ó. Ele insere a lista de materiais, tá vendo? Procurar. Se você quer procurar uma peça específica, né? Tá vendo? Então, aqui tem todas as opções aqui para você fazer o projeto, tá? Bem, era isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Pessoal, estão me ouvindo aí? Não, professor. Não? Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui, né, Flávia? Acho que por hoje está bom, né? É, a gente encerra aqui já. Tá bom, então, na próxima aula a gente traz dois exercícios de esgoto para vocês fazerem. E aí depois a gente entra na parte de águas pluviais. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite, tá bom? Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. 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 E aí E aí Compartilha aqui para você ver Como entra aqui Aí antes dela encerrar Fica liberado A lista aqui Entendi De quem participou Aí mostra se teve problema de conexão Alguma coisa desse tipo Que é bom ter, né Vou dar uma olhada depois quem participou Mas é bom ter a listinha aqui Então, para mim não apareceu aqui Porque eu acho que você é organizadora Põe permitir aí, rapidinho Só para ver se aparece para mim Porque aqui não aparece para mim No download Não está aparecendo Eu acho que é só para quem organiza Para quem cria a reunião Aqui no meu não está aparecendo não Mas é legal Obrigado